Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer uma limpeza aqui no meu fogão e no meu forno, porque tá gente, numa situação difícil. O que aconteceu? Eu fui fazer um bolo de banana naquela forma de fundo removível e o caramelo vazou, gente. Queimou tudo dentro do meu forno e tá uma sujeira só. E aí eu passei no mercado, né, e procurei um produtinho que fosse prático e bom pra limpar o forno. E hoje eu vou testar ele aqui com vocês, vamos ver se funciona e se eu vou conseguir limpar esse forno, gente. Porque eu vou mostrar pra vocês, tá? De dar dó. E não esqueça de deixar aquele gostei aqui embaixo e se inscreva no canal pra vocês acompanharem todos os vídeos, porque aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Então vamos agora começar aqui na faxina do fogão. Então, gente, hoje eu vou dar uma faxina no meu fogão, como eu falei pra vocês, porque ele tá precisando... Vou limpar as bocas aqui, ó, que tá tudo sujo. E essa parte da grelha também, que tá cheio de gordura. Esse meu fogão, ele tem dois fornos e esse daqui, gente, é o que eu uso mais. Eu fiz bolo de banana esses dias e olha lá a situação, ó. Derramou caramelo dentro do forno. Eu preciso tirar aquele caramelo que queimou ali, ó. Então eu vou utilizar um produtinho que eu encontrei no mercado, que ele é o limpa-forno em spray. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, gente, esse daqui que eu falei pra vocês que é o limpa-forno que eu vou testar. Ele não tem só da cáustica e ele é em spray. Nunca tinha visto esse produto, né, em spray, assim, pra limpar forno. E parece que é bem prático. Tá falando que ele tem espumativa, de fácil aplicação e eficaz na remoção da gordura. Inclusive, eu vou tentar passar ele até nas grelhas aqui pra ver se funciona. Aqui atrás também, ó, tem algumas indicações. Aplicar com o forno frio desligado e não aplicar nas partes elétricas. Não usar em forno de micro-ondas. Isso aqui é pra forno, pra fogão, gente. Então aqui tá falando o modo de usar, que é só aplicar no forno. Depois remover os resíduos com pano ou esponja. E após a limpeza, deixar o forno aberto por pelo menos 10 minutos antes de utilizar. E vamos ver se funciona, né, porque como vocês viram ali, caramelo queimado é bem difícil tirar. Vocês vão me perguntar, né, eu paguei nesse daqui, gente. Nesse daqui ele tem 400 ml. Eu paguei R$13,90, se eu não me engano o preço. Eu já havia mostrado pra vocês um outro produtinho que eu utilizava aqui no meu forno. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima pra vocês. E também eu gostava bastante, só que ele acabou. E agora eu vou testar esse aqui com vocês. E agora eu vou testar esse aqui com vocês. E agora eu vou testar esse aqui com vocês. E agora eu vou testar esse aqui com vocês. Gente, agora eu vou testar aqui o spray limpa-forno nas grelhas. Como eu não conheço esse produto, tem que tomar bastante cuidado. Eu tô usando luva. Na realidade eu uso luva toda vez que eu vou limpar o fogão, porque sempre eu uso produtos que agridem muito a mão, né. Então aqui em casa eu tenho várias luvas dessa daqui descartável. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. E vou colocar um pouquinho dele aqui. Vamos ver como que é. Ele faz espuma. Ó, faz uma espuma. Agora eu vou esfregar aqui com a lã de aço, né. Ele tem um cheiro bom, não tem um cheiro forte não. Tem um cheiro assim de desengordurante mesmo. E eu vou espalhar esse produto por toda a grelha e depois eu mostro pra vocês como que ficou, se tirou realmente a gordura. Gente, eu já lavei aqui a grelha e olha isso, saiu tudo mesmo a gordura. Muito bom, viu? Gostei, ó. Tava cheio de gordura aqui nessa lateral, ó. Na hora que passa a mão assim, ó, dá pra perceber que saiu mesmo a gordura, ó. Ele é bem melhor do que o outro que eu utilizava, porque o outro era muito forte. Gostei bastante, viu, ó. Aqui tava cheio de gordura. Esses cantinhos assim, ó, sempre fica aquela gordura, ó. Saiu tudo, gente. E eu nem esperei ele agindo, né. Eu só passei mesmo, como vocês viram. Passei a lã de aço e já enxaguei. Saiu tudo a gordura, gente. Que maravilha. E agora eu vou fazer o teste dentro do forno. Vamos ver se ele vai ser tão eficiente assim. Gente, e a situação aqui tá crítica. Crítica, crítica mesmo. Olha só a sujeira que tá ali embaixo. Eu tive que tirar essa tampa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque olha isso. Olha a situação que eu tirei daqui, ó. O caramelo, ele tava grudado. E tá bem difícil de limpar. Então, eu passei o produto, ó. Tô esfregando com a lã de aço pra ver se sai essa sujeira, gente. Então, aqui, ó, ainda tem bastante coisa grudada. Eu vou passar mais do produto aqui. Vou esperar uns 10 minutinhos e volto aqui pra mostrar pra vocês. Tirou. Disse aqui que tava queimado. Tchau. 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 Gente, já terminei de limpar aqui o fogão. E esse fogão hoje deu trabalho, gente. Pensa num forno que tava sujo. Mas aqui, ó, ficou tudo limpinho. E pra lavar essa parte aqui do fogão, as bocas, eu tô usando sabão em pasta. Aquele que serve pra arear a panela, né? Fica um brilho maravilhoso, gente, ó. Eu gostei bastante. Não precisa ficar esfregando muito. E aqui eu mostrei pra vocês, saiu toda a gordura, gente. Olha isso. Tá limpinho. Nessa parte daqui, eu limpei com desengordurante mesmo. O vidro ali também. E depois, no finalzinho, como eu mostrei pra vocês, eu passo um papel toalha com vinagre de álcool. E depois eu uso um outro papel toalha seco pra dar brilho. Aí fica assim. Tira todas aquelas manchinhas que ficam, ó. Limpei a parte de baixo do forno, mas não deu pra eu gravar, porque fica muito embaixo, escondido. E esse daqui eu limpei, gente. Olha só. Saiu tudo a sujeira. Esse produto realmente é muito, muito, muito bom mesmo. E aqui também, nessa parte, tava cheia de gordura. Eu passei, ó. Saiu tudo, gente. Eu também passei ele nos vidros, que o vidro tava cheio de gordura. E olha só, gente. Ficou limpinho. Ficou assim, né? A tarde toda, hoje, foi só pra limpar esse fogão. Mas, pelo menos, ficou tinindo. Como vocês viram, né, gente? Deu bastante trabalho pra eu limpar o forno. Mas eu consegui deixar ele bem limpinho. Se você quiser mais informações desse produtinho que eu comprei, eu vou deixar tudo lá no meu blog. Vou colocar o link do blog aqui na descrição do vídeo. Então, visite o blog. Eu vou deixar também o card aqui por cima, aqui, ó. Em algum lugar. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.